Agora gente, do kart para o atletismo de força. Você sabia que hoje Sergipe tem o homem mais forte do Brasil nessa modalidade? O Wagner de Aço, como é conhecido, tem uma história de superação. O local de treino dele, só pra você entender, é na própria rua onde mora, com pouca estrutura, mas muito esforço. A gente foi lá e ainda colocamos o Wagner num desafio. Bora conferir essa reportagem? Com um braço só, ele faz isso. Imagina o que ele não pode fazer com a força do corpo inteiro. Esse é o homem mais forte do Brasil. E ele é Sergipano. Impressionante, né? Parece até que é feito de aço. Olha, se o homem é de aço, eu não sei. Agora ele tem aço até no nome. Eu troquei com Wagner de Aço. Olha o tamanho. 1,90m, 156kg. Ele tem o triplo de peso que eu. São três Jamiles juntas. O Wagner de Aço. Wagner, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer. Quer dizer que há sete anos você se dedica a esse esporte Strongman. É, isso mesmo. Levantamento de peso. Só levantando as coisas. É, rapaz, foi uma paixão que, graças a Deus, a gente conseguimos conquistar algumas competições, né? Através de muita batalha, muita dedicação. E conseguimos, de certa forma, priorizar a força, né? Era um pouco desconhecido aqui no estado de Sergipe. E a gente conseguimos deixar o esporte um pouco mais visível, né? Bacana, mas você já era praticante de academia, já treinava, musculação normal, inclusive já foi fisiculturista, também já competiu em alguns torneios, né? De fisiculturismo. E aí partiu pro Strongman. Como é que foi essa transição? Você começou a ganhar muita força? Como é que foi? A gente começou no fisiculturismo, foram três anos bem intensos, né? Mas daí a gente viu que não era muito a minha praia, não era mais ou menos o que eu queria. E a gente, através das redes sociais, através da internet, a gente conseguimos conhecer o Strongman, fazer novas amizades, desenvolver a força, né? E hoje, graças a Deus, a gente conquistou, né? Com muito trabalho. Agora, com certeza, no início você não tinha a força que tem hoje. Como foi que você ganhou essa força? Foi alimentação? Foi o passar do tempo? Treinando muito? Pegando muito peso? Foi o foco, né? O atleta, pode ser de qualquer modalidade, ele tem que ter o foco. Ele tem o foco com dedicação, entendeu? Alimentação específica pra o esporte que ele tá praticando. Pra que ele possa desenvolver bem e representar bem os dados. Isso aí, cara. Pois é, e eu queria saber o que é que você come. O que é que você come pra manter esse peso, pra ter essa força, pra ter essa energia, pra carregar tudo isso aqui. Que a gente vai mostrar aqui a pouco, que ele levanta tudo que tem aqui, viu gente? O que é que você come? Muito carboidrato, muita proteína, como é? A alimentação é a base de carnes vermelhas, peixe, ovo, também bastante ovo, né? É cozido. As raízes também é muito especial, né? Pra pessoa que quer adquirir bastante força, né? A macaxeira, o inhame, a batata doce, o arroz. São coisas que não podem fugir muito da dieta, a pessoa que quer adquirir uma força grande. E a sua dieta tem quantas calorias pra manter todo esse físico? Tá girando em torno de sete, sete e meio, quase oito. Quase oito mil calorias por dia? Por dia. Só uma curiosidade... Tem alguma hora que você para de comer? O treino que a gente faz, já cheguei a perder quase quatro quilos de um treino de estômago, né? Assim, entre água e peso, né? É um treino muito intenso, né? A gente começa a treinar três e meia, quatro horas da tarde e vai até seis e meia, sete horas, até escurecer. Para você ter uma ideia, botar pra dentro oito mil calorias por dia equivale ao consumo de alimentar três pessoas adultas. E você já participou de muitas competições também nessa modalidade. Fomos campeão norte-nordeste em 2016, campeão brasileiro. Fomos representar o Brasil na cidade de Salta, lá na Argentina. Trouxemos o troféu de destaque do evento. Fomos campeão sul-americano na cidade de São Paulo, na cidade de Ilha Bela. E através dessas competições, a gente fomos convocados para o Mundial, que foi no Zubequistão, né? É um país totalmente diferente do Brasil, né? Com outras culturas. E a gente conseguimos desenvolver bem, apesar das dificuldades em termos de alguns equipamentos, ficamos em sétimo colocado. Ah, que bacana. Agora, eu estou curiosa para ver você em ação. Você vai fazer todo esse circuito aqui? Não, gente. Aquele pneu ali atrás tem mais de 500 quilos. É isso, Wagner? Mais de 500 quilos. Você tem que ter noção? Eu estou curiosa para ver você levantando aquele pneu. Alessio, estou curiosa para você levantando tudo isso aqui. Vamos se divertir, né? E vamos ao primeiro exercício do circuito. Aqui é um levantamento terra com 230 quilos, que ele vai usar a força do corpo todo para levantar esse peso. Vamos lá, Wagner. Um, dois... Dez, caramba. E ele consegue mais. Meu Deus, e eu me matando para fazer um levantamento terra com 15 quilos na academia. Isso é humilhação. Agora, vamos ao segundo peso, que é um halter gigante, de 60 quilos, mas que ele vai levantar só com o braço. Na verdade, com a força do ombro, né, Wagner? Quero ver. Caramba, vou ter muita força. Agora eu quero ver, chegou a hora da verdade, um pneu de 550 quilos que o Wagner disse que vai levantar. Então, eu quero ver, Wagner. Bora lá, levantar o pneu. A minha cara de chocada. Ele não só levantou uma vez, como ele saiu bolando o pneu, tombando o pneu várias vezes. Agora, ele falou que tem um desafio ainda maior. Tem um desafio ainda maior, Wagner? Isso. O estômago é feito desafio, né? Então, vamos se desafiar, né? Mais do que um pneu. Meu Deus, eu posso parar o quê? Será que é um carro? Gente, eu falei brincando, tá? Mas com esse homem não tem brincadeira, não. Ele realmente vai levantar um carro. Eu estou aqui na mala do carro para contribuir com 51 quilos a mais. E um carro que tem mais de uma tonelada. Gente, eu quero ver. Wagner, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Segura. O cara é forte, é jovem, é o homem mais forte do Brasil. E um carro que tem mais de uma tonelada. E um carro que tem mais de uma tonelada.